A cada 200 metros, a chama olímpica era passada para uma nova réplica da tocha. Sempre 50 pessoas participaram em Campo Grande desta solenidade de revezamento. Além dos escolhidos da capital, representantes de outras cidades como Corumbá também carregaram fogo olímpico, como esta enfermeira e este professor de matemática. O corumbaense trouxe uma caravana para registrar tudo e fazer a festa. Meu pai que adora, sempre gostou muito, sempre esteve envolvido com esporte lá na região, quando trabalhou durante o período que deu aula e quando estava na Secretaria de Educação. Ele se empenhou muito, está muito feliz, a família veio toda, os amigos corumbaenses vieram, uma caravana grande que veio aqui para acompanhar esse momento dele. Elvis Delgado sofreu um trauma ortopédico ao treinar alunos de um projeto social, mas mesmo assim, e com direita torcida, compareceu para carregar a chama olímpica. Já Luiz Fernando é professor de educação física em Terenos. Ele foi indicado por outra professora para ser um dos condutores do fogo olímpico. E ele resume... É uma honra, é uma honra, é indescritível. Em quase todo o trajeto por onde passaram os condutores, o clima era de festejo e sentimento de apoio aos Jogos Olímpicos. É muito importante ensinar para os nossos filhos o patutismo, né? O orgulho que nós temos no Brasil. Eu gosto muito de esporte, dessas coisas, principalmente que veio lá das grandes. A chama olímpica percorreu aproximadamente 40 quilômetros por diversas ruas de Campo Grande, como a Duque de Caxias, Júlio de Castilho, Calógeras, o campus da Universidade Federal, a Avenida Afonso Pena. Já era noite quando chegou o Parque das Nações Indígenas. Lá, de barco, atravessou o lago carregada por um indígena até o Monumento Guaicuru, onde foi repassada. O último a conduzir o fogo foi o atleta Zequinha Barbosa, que acendeu uma pira no palco. O fato foi presenciado por aproximadamente 3 mil pessoas. É muito gratificante saber que eu fiz parte de um processo, e inspirei muito dessas pessoas que hoje estão competindo, então eu tentei defender o Brasil da forma que eu defendi, né? Defender essa família que chama Brasil, e nessa família que chama Brasil está Mato Grosso do Sul, está a cidade de Trelagoa, no qual eu nasci, um estado no qual eu tenho muito orgulho, de ser sul-mato-grossense, ser trelagoense, e que também, queira ou não, eu também sou um pouco de campo grande, a gente representa todo o estado. Obrigado.